O Brasil registrou mais de 800 mil casos de violência contra crianças e adolescentes no primeiro semestre do ano. No Ceará, os casos de maus tratos aumentaram mais de 30%. Essa adolescente que não pode ser identificada foi torturada e espancada pela mãe da infância até os 14 anos de idade, quando foi acolhida em um abrigo. Ela não deixava eu fazer cursos, ela só me deixava dentro de casa e às vezes por bestilhas ela me batia. Apanhei de cabo de vassoura, minha mãe já quebrou o balde da minha cabeça, dos meus irmãos. Já apanhei de várias outras coisas também, já apanhei de cinturão, já apanhei de cipó. Elas chegam realmente bastante inseguras, são transtornos dos mais variados possíveis e com a gravidade bem elevada. Transtornos de ansiedade generalizada, por exemplo, insegurança, muita desconfiança realmente, que prejudicam qualquer tipo de relação afetiva que elas possam ter. No Brasil, no primeiro semestre desse ano, cerca de 150 mil denúncias pelo Disque 100 expuseram aproximadamente 870 mil violações contra a criança e o adolescente. No Ceará, foram registradas em torno de 4 mil denúncias, totalizando 24 mil violações no período das 184 cidades do estado. 150 tiveram registros. A violência contra a criança e o adolescente aumentou em todos os aspectos em 2023, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. O estupro continua sendo o crime mais recorrente. Foram 230 a cada 100 mil crianças e adolescentes vítimas dessa barbárie. O resultado da pesquisa sugere que as crianças de 10 a 13 anos estão cinco vezes mais suscetíveis ao crime de estupro. Nós temos no Brasil a própria questão do aumento do consumo de drogas, de álcool e também nas crises familiares, nas separações dos casais, o aumento da pobreza, da miséria. Todas essas situações contribuem também para o aumento da violência contra crianças e adolescentes. Essa adolescente, que foi acolhida em um abrigo, encontrou forças para superar os traumas e motivação para viver. Eu tenho o sonho de ser jogador de basquete, porque lá na minha escola tem tipo uma equipe. A gente tem um professor, que é o tio Rui, a gente joga basquete. Aí de vez em quando a gente faz alguns campeões.